A ex-presidente Dilma Rousseff foi a convidada de honra do Departamento de Estudos Latino da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Do lado de fora do auditório, uma multidão aguardava a chegada da ex-presidente. Um sistema de segurança foi arquitetado para a proteção de Dilma. A convite da universidade para falar sobre democracia, Dilma foi aplaudida de pé na chegada ao anfiteatro. Para o professor e diretor do Departamento, Dilma é uma peça fundamental na história do Brasil. O que está acontecendo no Brasil e nas Américas não é uma abstração, você está lidando com a história. O que era para ser uma noite de debate democrático acabou sendo um discurso em defesa à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A presidente Dilma foi aplaudida de pé por apoiadores que se vestiram de vermelho em protesto à prisão de Lula. Estão tentando tirar do Lula o direito de visita. Ele tem direito a uma visita semanal. Entre os assuntos abordados pela ex-presidente, ela comparou o atual cenário na política brasileira com a época da ditadura. O golpe de hoje é dito como não golpe, porque ele não tem as mesmas características. Ele é dito como um evento, um evento de anormalidade institucional, mas não é. É um golpe parlamentar, muitas vezes jurídico. Dilma também criticou a imprensa brasileira. Um grande empenho da mídia, principalmente dos setores de mídia, que são extremamente concentrados na América Latina e no Brasil em especial. Quatro famílias controlam oligopolisticamente os principais meios de comunicação no Brasil. Pela imprensa brasileira, que não é nem um pouco santa. A ex-presidente não mencionou se será candidata à senadora por Minas Gerais. Hoje, Dilma segue para uma outra palestra na Universidade de Stanford. Amanhã, ela viaja para outra universidade em San Diego. Em Berkeley, na Califórnia, Gleiton Martins, para o News Up Now. A Califórnia, Gleiton Martins, para o News Up Now.